Maus Momentos no Hotel Royale Um filme bastante interessante que eu não tinha prestado atenção até então Participei de um evento da distribuidora cerca de 2, 3 dias atrás Onde infelizmente eu não posso, até esse momento que eu gravei, adiantar mais detalhes do que eu vou falar hoje aqui pra vocês Vamos comentar só aquilo que vocês já tem aí, que é a respeito do trader E algumas coisinhas mais Mas antes de mais nada, é sempre legal nós adiantarmos que ele se passa na década de 60 Onde desconhecidos se encontram no tal El Royale Um hotel degradado pelo tempo e perto de Lake Torrey, na Califórnia Onde cada um desses hóspedes guarda consigo um segredo obscuro E precisam encontrar uma tal redenção durante a noite que irão passar naquele local Antes mesmo que tudo possa ir para o inferno A direção é de Drew Goddard E ele estreia no próximo dia 25 de outubro de 2018 Outro destaque também fica por conta de um elenco muito badalado Olha, assistindo o trailer nós temos uma impressão aí De uma história, alá aqueles melhores contos de Agatha Christie O filme ele não te entrega muito o que ele traz ali não Se é um policial, se até mesmo pode ser um terror Ou se até mesmo é um drama ligado aí com um certo suspense E isso eu acredito que é muito legal Afinal de contas, com certeza, com certeza Eu não assisti ele Mas vendo pelo trailer e pela proposta A gente vai ter um plot twist bem daqueles caprichados Ao final do filme Como já é bem a característica desse tipo de conto Isso eu acho muito positivo Eu gostei principalmente da atuação do Chris Hemsworth durante o trailer Eu acredito que o personagem dele junto com o Jeff Briggs Que faz um padre Aí que traz outros segredos obscuros A exemplo dos outros hóspedes com ele também E eu acredito que é um filme que você vai pro cinema Com aquela curiosidade de ver o que ele tem por detrás de toda essa trama Certo? De preferência o faça nas primeiras semanas Ou na primeira semana na estreia Pra não começar a vazar spoiler pela internet Eu não estou adiantando pra vocês Nem querendo fazer propaganda Que vai ser um ultra, mega, ultra filme Um dos melhores filmes do ano Mas ele me deixou essas impressões positivas Essa questão de você pegar um local que é degradado pelo tempo Como um hotel, por exemplo Você fazer essa inclusão de personagens Com diferentes características Dentro de uma trama só E amarrar todos eles ali pro detrás de um certo detetive Que tá ali pra espionar os caras Pra ver de fato o que eles vão trazer Dentro da peculiaridade de cada um ali E tem um tom bem sinistro Apesar dessa proposta A gente já tem um trailer começando aí Com uma trilha sonora bem eloquente Mas depois que ele começa a se desenhar melhor Ele conta ali um pouquinho A gente percebe só um trechinho Dos crimes, digamos assim Que cada um desses personagens cometeram E por que eles foram parar exatamente nesse hotel Por que esses caras acabaram se juntando todos ali E o que de fato pode acontecer dentro dessa história toda Então é como eu disse É um filme pra você ver na estreia É um filme pra você ver já na primeira semana Antes que comecem vazar comentários pela internet Me lembrou muito também De certa forma aí Uma pitada de Iluminado Que também é um filme aí Bastante conceituado aí Dentro do gênero suspense, terror Que foi feito no início da década de 80 Quem é fã desse gênero Com certeza assistiu e sabe do que eu tô falando Traz aí uma pitada também De O Quarto 1409 Por que não dizer também Se o diretor conseguir dar aquele tom Exato que ele apresentou nesse trailer pra nós Eu acho que a gente vai ter Uma proposta muito interessante Eu sou suspeito de falar Porque todos os filmes que o Jeff Breeds faz É difícil eu não gostar Quando eu já vejo lá Jeff Breeds no pôster Jeff Breeds no trailer O anúncio que ele vai estar participando de algum filme E essa minha... Meu respeito pelo trabalho do ator Não vem de agora não Depois que ele ganhou o Oscar, etc e tal Já vem lá do primeiro tron Do início da década de 80 Eu acho que ele é um ator Que ele consegue encarnar diferentes tipos de personagem Com uma naturalidade incrível E agora que tá veterano Melhor ainda, eu tô muito curioso De saber o que ele vai trazer Por detrás Desse padre Se é que ele é padre mesmo Ou ele não tá simplesmente escondido Por detrás dessa batida Pra esconder outros crimes E os outros personagens Traz aí outras peculiaridades Que com certeza Só vai ser revelada A partir do momento Que a gente sentar lá no cinema E conseguir se identificar E perceber qual que é Desse pessoal maluco Que vai estar hospedado aí Nesse tal hotel Ed Royale É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali Bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço E até breve